MC lá novamente Pra todas as novinhas que não querem engravidar cedo As que querem engravidar cedo não me procuram Procure NK Que eu operei Tá ligado? Operei novinha Todo engravido mais ninguém Se você engravidar o filho derveu Tomou no cu Os pais dela metendo assento Os moleque metendo a briga Novinha do caralho Cê segue essa periquita Cê segue essa periquita Cê segue essa periquita Mulherada Acalma a periquita Mulherada Acalma a periquita Pode trancar danada Se não ficar de barriga Pode trancar danada Se não ficar de barriga Eu comi, ele comeu Ah, ah, geral comeu Eu comi, ele comeu Ah, ah, geral comeu Os pais dela metendo assento Os moleque metendo a briga Novinha do caralho Sossega essa periquita Os pais dela metendo assento Os moleque metendo a briga Novinha do caralho Sossega essa periquita Sossega essa periquita Sossega essa periquita Mulherada É sempre metendo É sempre metendo Novamente 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 Os pais dela metendo assento Os moleque metendo a briga Novinha do caralho Sossega essa periquita Ei, ei Sossega essa periquita Ei, ei Sossega essa periquita Mulherada Acalma a periquita Mulherada Acalma a periquita Pode trancar danada Se não ficar de barriga Pode trancar danada Se não ficar de barriga Eu comi, ele comeu Geral comeu Eu comi, ele comeu Geral comeu Os pais dela metendo assento Os moleque metendo a briga Novinha do caralho Sossega essa periquita Os pais dela metendo assento Os moleque metendo a briga Novinha do caralho Sossega essa periquita Sossega essa periqueta Sossega essa periqueta É sempre metendo É o novo império É a junção do novo império com a M10 M10 produtora, RW produtora M10